Bom, quero agradecer a todos e todas pelo apoio, pelos votos, mas sobretudo pela missão de cidadania, de afirmação da soberania popular que eu pude pessoalmente presenciar e pela primeira vez experimentar na pele o que é ter a responsabilidade de carregar essa incumbência que vocês me deram. Eu só, em segundo lugar, queria agradecer aos meus dois companheiros que disputaram comigo, o Luiz Trogoff e o Fábio Sardinha, dizer que eu fiquei muito honrado em poder fazer essa disputa e reconhecer que foi uma disputa elevada. Eu não tenho nenhuma reclamação da maneira como isso foi conduzido. Ao contrário do que eu pensava, eu hoje me convenci de que as prévias do PT são um exercício de cidadania, de soberania popular, neste momento em que o mundo e o Brasil estão vendo o quanto a soberania popular está sendo subjugada e muitas vezes desprezada. Foi o caso da Dilma. 54 milhões de votos de brasileiros que elegeram a Dilma foram caçados sumariamente por um golpe em que se processou uma presidenta sem crime, se derrubou uma presidenta legitimamente eleita sem crime e depois nós estamos vendo aí este novo governo, quantas ameaças têm sido feitas ao Congresso Nacional, às instituições, aos movimentos sociais, aos sindicatos, aos partidos, de esquerda sobretudo, enfim, à soberania popular. Eu vejo que o PT vai na contramão disso tudo, vai confrontando isso tudo e eu fico muito honrado de ser aquele que poderá simbolizar essa luta de afirmação da soberania do povo, da democracia, das liberdades, dos direitos fundamentais, enfim, daquilo que nos faz humanos, que nos garante a dignidade. Eu agradeço também ao presidente do PT, na pessoa do Dr. Jorge Roque e todos os demais dirigentes do partido, a executiva, que confiaram em mim e que conduziram essas prévias dessa maneira assim tão vibrante, tão empolgante. Eu estou aqui desde cedo vendo isso, confesso, preciso ser sincero, eu não sabia que era assim. Eu não imaginava que havia esse tipo de vibração numa eleição, numa prévia para escolher o candidato, etc. Eu confesso que estou impactado. Espero poder depois falar mais calma sobre esse momento que eu vivi hoje, que é uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida. É a primeira vez que eu sinto essa conexão com aqueles que vieram aqui de cadeira de roda, que votaram no carro, que vieram debaixo de chuva. Com todos os segmentos aqui representados, eu tenho um orgulho muito grande de estar ao lado de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.